Durante o evento de assinatura foi mencionado sobre a importância da parceria que vai possibilitar maior atenção às crianças que precisam de cirurgias ortopédicas. Hoje não existe o serviço de cirurgia ortopédica pediátrica na rede de saúde, ou seja, para os pacientes usuários do SUS. A criança que nasce com alguma deformidade, luxação congênita de quadril, pé torto congênito, a família acaba judicializando, ela abre um processo judicial para que consiga cirurgia. Isso é um processo moroso e tardio, e muitas vezes o tempo que leva para que essa criança consiga realizar a cirurgia compromete o prognóstico dela pós-cirúrgico. A parceria também conta com o hospital universitário, onde serão realizados os procedimentos cirúrgicos. Os ambulatórios da PAE começam de forma imediata, onde as crianças serão atendidas e elas serão triadas, para ver o tipo de procedimento que necessita ser feito, se necessita de algum tipo de exame pré-operatório, e posteriormente vai ser feito o encaminhamento para o hospital e serão efetivadas essas cirurgias. Já há uma lista de crianças que vão fazer as cirurgias, mas é só o começo do convênio. Já existem 60 cirurgias já previstas, com 64 novas crianças sendo incluídas nessa lista, serão um total de 124 cirurgias para iniciar esse processo. Durante o evento ainda foi inaugurado este aqui, que é o Laboratório de Análise do Movimento, que é o único do Estado e o segundo do Centro-Oeste. Aqui há câmeras que filmam em 3D para analisar todas as situações que envolvem a locomoção de quem tem alguma dificuldade ou então de pessoas amputadas. Tudo isso para fazer o melhor ajuste da prótese. A sala é mais uma ferramenta para o atendimento multidisciplinar que demanda a atenção às crianças. A indicação do tratamento cirúrgico tem que se ouvir o fisioterapeuta, tem que se ouvir o TO, tem que se ouvir a fono, tem que se ouvir o psicólogo e o ortopedista pediátrico, ele compõe essa equipe no momento específico. E a tomada de decisão geralmente é em conjunto. E há necessidade de equipamentos. Então é um trabalho organizado que vai ser feito, é um ambulatório que existe em diversas cidades do país e aqui ainda não existia.